Maria passa frente, pisa na cabeça da serpente Somos tua geração, somos tua geração Geração que adora o rei Jesus Maria passa frente, pisa na cabeça da serpente Somos tua geração, somos tua geração Geração que adora o rei Jesus Dá palma da mão Vamos dançar, vamos dançar Olha o gesto, Maria vai Maria passa frente, pisa na cabeça da serpente Somos tua geração, somos tua geração Geração que adora o rei Jesus Maria passa frente, pisa na cabeça da serpente Somos tua geração, somos tua geração Geração que adora o rei Jesus Arca da aliança, és a mãe de Deus Virgem santa e fiel Maria, teu exemplo de amor e obediência Nos leva a Deus Foi Jesus que a te nos entregou Para ser nossa mãe Quem sou eu pra não te receber Quem sou eu pra não te receber Em meu coração Maria passa frente, pisa na cabeça da serpente Somos tua geração, somos tua geração Geração que adora o rei Jesus Maria passa frente, pisa na cabeça da serpente Somos tua geração, somos tua geração Tu és a lua que reflete a luz do sol Que é o próprio Jesus És a rainha revestida de ouro de um fim És a nossa mãe Sendo em meu favor, virgem soberana Ó, porta do céu Alcançai pra mim o teu filho amado O perdão e a redenção Maria passa frente, pisa na cabeça da serpente Somos tua geração, somos tua geração Geração que adora o rei Jesus Maria passa frente, pisa na cabeça da serpente Somos tua geração, somos tua geração Geração que adora o rei Jesus Imagino que um dia muitos vão se surpreender Alte e verdoriosa ao lado do rei Sendo reverenciada por todos os anjos E coroada rainha do céu Solte a voz, só quem é católico vai cantar, vá Maria passa frente E faz o quê? E faz o quê? E faz o quê? Somos tua geração, somos tua geração Tá bonito, mais uma vez Maria passa frente E faz o quê? E faz o quê? Somos tua geração Mais uma vez Todo mundo vai Maria passa frente, pisa na cabeça da serpente Somos tua geração, somos tua geração Geração que adora o rei Jesus Maria passa frente, pisa na cabeça da serpente Somos tua geração, somos tua geração Geração que adora o rei Jesus Oh, 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 oh Obrigado.